Finalizamos a pesquisa, o resultado foi muito positivo e demonstrou que 94% das nossas crianças e dos nossos adolescentes que realizaram o cadastro tem acesso à internet. É claro que o governo, a Prefeitura Municipal de Brumenau, ela precisa planejar para os 100%. Esses 6% que não têm acesso à internet também poderão continuar a sua aula não presencial. Ninguém poderá ser prejudicado. Lembrando que ontem foi aprovado no Conselho Municipal de Educação a resolução que vai validar o sistema próprio do município de Brumenau e que a partir da semana que vem, no dia 6 de abril, inicie as atividades não presenciais no município de Brumenau. E aos pais, as famílias, fiquem tranquilos. Os diretores receberão um e-mail com uma senha de acesso que irão encaminhar a vocês. E através dessa senha de acesso, todos poderão entrar na plataforma Google Education.